Fala moçada, nós somos sua voz à procura de lei e a gente apoia o projeto Vidas Preservadas. Os números de suicídio têm sido bem alarmantes e a gente precisa se conscientizar sobre isso. É um assunto muito delicado, mas que precisa ser debatido e a gente precisa entender que isso acontece aqui no nosso estado. Você não está sozinho, se informe sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo